E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto 44 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e 764 de rating. Faltam mais algumas poucas, 4 ou 5 partidas só, até a gente fazer a segunda mudança de repertório. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, daquele joinha, se você estiver gostando, é claro. E considera também se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Vamos lá. Vamos lançar mais um desafio para tentar fazer uma partida sublime hoje. Vamos lá. Eu sempre olho para o repertório para lembrar se é E4 ou D4. Mais uma escandinava, vindo de um jogador da Islândia, que é um país escandinavo, não é? A Islândia é um país escandinavo, não é? É, então combina aí com o cara. E para o D5, Dama D5, não vou explicar as mesmas coisas que eu expliquei. Dois vídeos, um vídeo bem recente, o último, o penúltimo, né? Dois vídeos atrás, acho. E eu vou jogar Cavalo C3 aqui. É, foi dois vídeos, né? O penúltimo vídeo que eu lancei, então. Ataca na Dama aqui em D5. E a coisa boa é, ele jogou D5 cheque, tem gente que dá esse cheque, não entendo bem qual que é a ideia desse cheque. Eu posso cobrir de várias formas. Eu não tenho muito incentivo para jogar D2, porque assim, é um final equilibrado, talvez um pouco melhor para o branco. Mas a Dama dele segue exposta, né? Então é muito mais interessante eu desenvolver aqui. Cavalo A2 não tem cara de ser o melhor lance, embora também deve ser bom, mas Bis P2 está ótimo. Porque eu quero deixar essa casa para o meu Cavalo em F3. Lembra que a maioria dos lances no xadrez, os lances corretos, eles são lances simples. Quero jogar Bis P2 e Cavalo F3. Você pode pegar partidas dos jogadores mais criativos e geniais e tudo mais. Noventa e tantos por cento dos lances do cara vai ser um lance normal. De vez em quando o cara vai brilhar, o cara vai fazer um sacrifício incrível, mas isso é minúsculo. Certo da porcentagem de lances, né? Então, se você quer brilhar todo o lance jogando xadrez, não dá certo. Não vai dar certo. Então, Cavalo F3. Atacar a dama do nosso amigo aqui da Islândia. Dama H5. Ele tem alguma ideia aqui já. Inclusive, o adversário, os mais fortes, talvez o mais forte que eu joguei já nessa temporada, né? Quase 800 de rate. Tem um pouquinho mais que o meu rate agora. Dama H5. Agora, se eu fizer o Rock, é claro que não tem nenhum problema. Mas ele tem, às vezes, uns pequenos incômodos com o bispo G4. E sacrifica a peça aqui em G4. Traz o Cavalo pra C6. Enfim. Eu vou jogar D4 primeiro. Ah, eu tinha um lance... Não, tá bom. Isso aqui tá bom. Se ele fizer Cavalo C6, que eu acho que é o lance que ele vai fazer. O pessoal gosta de fazer esse lance. Acho que ele já tá quase perdido. É, ele deve estar perdido já depois de Cavalo C6. Eu acho. Mas ele... Vamos ver. Ele pode fazer outras coisas aqui. Bispo G4, a ideia que combina isso. Ele tem alguma ideia aqui, o cara. Porque se eu fizer H3, eu não tô ameaçando nada. Quando eu tomar aqui, minha torre tá caindo. E se eu fizer H3 e depois fizer o Rock, ele pode sacrificar em H3. Então, assim... Dificilmente vai estar muito certo o que ele tá fazendo. Mas é perigoso. É perigoso pras brancas, isso. Eu tava de olho em Cavalo B5, mas aí talvez Cavalo A6 ele defenda, né? Vou fazer um lance genérico aqui. Vou jogar um Bispo F4 desenvolvendo. Eu não quero definir o H3 ainda. E, é claro, quero torcer pra ele fazer um lance... Bem ruim como o Bispo F3 aqui. Porque aí eu tô... Legal. Cavalo C6 pode ser, mas aí... Perde o peão, né? Vamos ver se ele vai defender o peão. Ou não. Então... É claro que, assim... Se eu jogar H3 e rocar... Não vai... Não vai me dar mate só porque sacrificou uma peça. Mas, assim... Já tem que tomar um pouco de cuidado, né? Por isso o Bispo F4 é bom. Que, além de eu atacar aqui, eu fico sempre próximo da defesa também, né? Deixa eu baixar o som das peças pra não ficar dando eco. Cavalo A6 defendeu o peão. Um lance esquisito, mas defendeu o peão. É, acho que eu vou fazer H3 mesmo. Eu tenho outras opções aqui, mas não convence muito, né? B5 check é uma opção. Mas é IC6. Eu posso tomar em A6, mas é IP1 toma. Não sei se você tá bom. Vou jogar H3 primeiro. Quero ver se ele vai reagir. Já tô provocando ele. É o primeiro erro, né? Porque esse aqui... É, esse aqui é ruim. Tá quase perdendo a dama. Ah, perdeu a dama já. Perdeu uma peça. É, vai perder uma peça no mínimo, mas ele vai acabar perdendo a dama. Como que ele vai perder a dama? Então, ele começou bem até com as ideias... Existe esse plano que ele fez. Só que aí ele não pode assustar depois do H3, né? Não é fácil. Claro, ele tem 780 de H8, né? É difícil ele sentir que a dama vai ficar presa assim, né? Então, aqui um lance que eu ganho bastante material é cavalier 5, né? Porque eu ataco a dama. Se ele botar uma peça na frente, eu tomo, né? Posso tomar de mil maneiras diferentes. E depois de dama H4... E aí? Como que eu ganho a dama? Cavalier 5, dama H4. Eu jogo peão G3 e a dama está presa. Se você conseguiu calcular isso com clareza na tua cabeça, você está no caminho certo, tá? É uma análise curta? É. Mas qualquer cálculo não é simples no xadrez. Nenhum cálculo é simples no xadrez. É tudo questão de prática que você pega com o tempo, né? Mas não tem nada que você vai dizer é fácil. É fácil se perguntar para o Carlson. Calcular dois anos é fácil? É fácil. Mas ele faz isso a vida inteira, né? Desde que ele tinha 8 anos de idade. Então, assim, cavalier 5, dama H4. O treino de visualização é você conseguir imaginar bem a dama H4 e que ela não tenha casas, né? Então, na tua cabeça tem que estar a foto da posição. É isso, mais ou menos, né? Então, cavalier 5. Vou fazer que nem no vídeo anterior, né? Eu estou dando... Ah, não! Ele tem dama F5. Igualzinho no vídeo anterior. Eu estou dando uma palestra aqui. E é uma baita besteira que eu estou falando. Ah, cavalo G5 ganha. Cavalo G5 ganha. Caramba, que... Que viagem de novo, né? Cavalo E5 está super ganho também, né? Dama F5, a dama segue horrível, mas aí ataca o bispo. Então, cavalo G5. Ah, daí dama G6 ele tem. Não é totalmente claro, né? É, esse parece que vai ganhar, vai. Porque dama F5... É, não sei se é bom o cavalo E5. Tem que ser bom o cavalo E5, né? Mas aí, bispo G3, talvez? Dama F5 é um lance bom aqui. Porque cavalo G5, dama G6, né? E bispo D3, bispo F5 ele se aguenta. Dama F5. Ah, as caras estão jogando bem, hein? As caras estão jogando bem. Se eu der cheque aqui... C6. Aí cavalo para o C6. Bc6, bispo C6, rei D8, bispo A8. Ele toma em F4 e cai muita peça minha, né? G3 é possível. É um lance estranho G3, né? O que ele quer fazer? Ele quer fazer cavalo B4? Tá, vou jogar dama D2 aqui. Espero não estar entregando nada. Agora acho que eu ameacei G4, né? Já não tenho mais certeza de nada. Não, ameacei G4 aqui. Ameacei G4. Agora G4 não ganha dama ainda, mas ganha bastante material, né? Porque ele vai ter que fazer cavalo E4, me parece. Aí eu tomo a dama e ganho uma peça no mínimo. É, bispo D3 ele voltaria, né? Então G4. E aí, cavalo E4, talvez dama E3 se eu quiser ser muito cirúrgico, né? Mas G por F5 tá bom, né? Ah, nossa, eu tenho F por E6 ainda. Não, vai cair umas duas peças aqui dele. É claro que ele perdeu ali uma peça, mas assim, ele tá vendo rápido os lances, né? No dia do possível. Ele viu rápido o cavalo E4. É a única chance dele, tá certo. Tem que jogar, não pode ficar lamentando aqui, né? Tem que jogar. Então, dama E3, talvez ele tenha um cavalo B4. Eu não tô a fim de me estressar aqui. Eu quero jogar simples, eu quero ganhar uma peça, né? Tô sossegado aqui. Vou jogar G por F5. Ganho a dama dele. Ele vai tomar minha dama. E eu vou tomar em E6 agora. Com certeza em E6. Posso tomar aqui também. Também tá ganho. Mas ele toma em F5 e segue o jogo. Repara que o cavalo dele está no meu território, mas ele não ameaça nada. Não é incrível? O cavalo tem seis casas aqui e não ameaça nada. Então, eu vou tomar aqui. Ameaça o cavalo dele que tá... Ah, tá preso o cavalo. Eu ia falar que tá quase preso. Está preso. Tô ameaçando o cavalo F7 duplo também. E o cavalo não tem volta. Eu achei que ele voltava. Sei lá o que eu achei. Achei que ele voltava pra algum lugar aqui. Tomou em E6. Agora eu tenho o duplo se eu quiser ser muito cirúrgico, né? Ou eu posso tomar em D2, né? Porque cavalo F7, ele vai jogar a torre D4. Aí eu posso ser aquele cara bem chato de jogar cavalo H8, né? Eu vou jogar cavalo F7. Vou ser o cara chato hoje. O cara tá vendo os lances únicos, né? Se eu tomar aqui, eu tenho duas peças a mais, né? Só que cavalo H8, eu tenho torre e peça a mais e eu não perco o bispo, né? Porque, assim, ele toma o bispo, só que eu tomo o cavalo dele daí. Como é que é? Cavalo H8, torre F4, rei D2. Bispo H3 é um lance. Tô fazendo muita firula aqui. Eu vou jogar bispo H3 aqui. Tô fazendo um exagero absurdo de firula, mas é bom esse lance. Porque senão ele poderia coletar meu cavalo depois e eu ficaria só com uma torre a mais. Já que estamos pensando, eu vou tentar fazer o lance mais preciso de todos. Espero não ser criticado pelo bispo H3, vamos ver. Não tá tendo mais partida tão rápida assim não, né? Pelo menos nos últimos dois, três vídeos. Bom, já tenho peça a mais. Tô ameaçando aqui, tô ameaçando aqui, tô ameaçando ali. E eu não sei. Ele vai acabar tirando a torre aqui no instinto, né? Mas tá caindo tanta coisa. Eu quero tomar essa torre, né? Porque o cavalo fica praticamente preso aqui. Agora ele tem essa casa, mas depende pra onde a torre dele sair, né? Tá tendo mais partida. Seis minutos. Pra ele, tô com 3,09. Por enquanto, tudo tranquilo. O cara já não sabe nem o que fazer aqui, né? Tanta coisa atacada, tanta peça atacada, né? Mas espero que ele faça lance, né? Tô pensando já faz o quê? Mais de um minuto. Momento bom pra eu falar do meu link de afiliado, né? Você pode fazer o upgrade da sua conta no chess.com com esse QR Code aqui embaixo. Ou com o link, né? Direto que é gol.chess.com.br. Tá na descrição desse e de todos os vídeos aqui no canal. Pode fazer o upgrade pra uma conta gold, platinum ou a diamante, que é a mais completa de todas. Nem deixou eu terminar de falar aqui. Você pode também fazer a renovação da assinatura que você já tem. Também é possível. Jogar o B3, né? Que é um lance que ele tenta tomar minha torre aqui, mas agora eu tomo na tranquilidade. Eu não vou tomar as torres dele, né? Ele vai pegar minha torre aí. Eu vou jogar esse, abrir minha torre, seguir atacando aqui e seguir atacando aqui. O cara tiltou, né? Bugou o cara, na verdade. É tanta peça atacada. Ele tentou me dar uma rasteira aqui, mas não deu certo. Lembrando que o link de afiliado te dá um total de zero vantagens, zero por cento de desconto. Mas é uma forma de você colaborar com o canal também. Usando o meu link de afiliado. Ele abandonou aqui. Beleza. Eu não me animo muito em procurar uma partida da escandinava pra fazer a análise depois, né? No fim do vídeo. Vamos tentar jogar aqui direto. Amigo da Indonésia, né? Vamos fazer cavalo F6. Bispo F4, mais um Londonzeiro aqui. Vamos fazer o D5, que eu joguei outra rei já. Cavalo C3, jogou a London Jobava. Ou como alguém comentou aí no vídeo, né? Da última vez, eu falei, né? O meu adversário jogou a London Jobava, um sistema avançado, né? E o cara de branca só tá pensando, tipo, deixa eu tirar minhas peças aqui, né? Eu vou fazer o A6 de novo, que eu fiz outra vez. Não é um lance muito instrutivo, tá? Porque normalmente você não deve ter medo desse tipo de pulo. Inclusive é o tipo de lance que eu critico o tempo todo, né? Meus adversários. Mas nessa posição, nessa posição exata, é um lance bom, o A6. Vou jogar C5 aqui direto. Pegar a iniciativa. Pra poder colocar meu cavalo em C6 em paz. Aqui o caráter da posição é um pouco mais fechado. É uma posição de p1-dama, mais posicional. Então, e ele nem começou a desenvolver lá do rei direito. Então eu não tenho pressa pra tirar minhas peças. Eu tirei o cavalo. Repara que eu tô demorando mais do que o normal, né? Em algumas partidas pra desenvolver. Vou fazer cavalo C6. Eu não tenho medo dele tomar o piano, né? Eu tenho dama A5, às vezes até E5 mesmo. G3 é um lance interessante. Combina com a posição até. Um pouco estranho o bispo, né? É, tomar aqui é um candidato sempre. Eu abro a coluna pra ele. Eu até falei numa partida que eu analisei, né? Dos dois jogadores argentinos, que a tomada aqui era ruim, mas era uma outra posição, né? Totalmente diferente. Aqui acho que eu gosto da tomada. Vou tomar. Repara que essa posição, cavalo B5, seria quase matador, né? Numa situação dessa. Por isso que é importante ter o A6, porque ele tá conectado com o bispo, né? Agora sim, eu vou jogar bispo... Podia ser bispo G4. Eu vou jogar bispo F5 aqui. E agora sim, cavalo B5, né? Claro que o meu peão tá aqui, tá? Mas se não tivesse o peão, eu teria sempre um Tói C8 aqui. Jogou o cavalo E2. Jogando interessante aqui. Jogando de maneira harmônica. Meu adversário. Vou fazer E6. Eu tinha cavalo B4 pra considerar, mas aí torre C1, né? Posso fazer bispo D6 trocando ou bispo P7? Aí você vai me perguntar, pô, Cricor, quando que é bom trocar peça? Não sei. Adoraria te dar uma resposta de uma linha, mas não sei. Não existe resposta pra essa pergunta, né? Existe, né? Depende. Vou jogar bispo P7. Eu sinto que meu bispo vai jogar melhor aqui. O bispo dele ganha umas casas também, mas enfim, vou jogar bispo P7. Muito no xadrez é você sentir a posição, né? Esse é um exemplo bom, né? Porque você vai falar, pô, como que eu vou comprovar o que é melhor na base do cálculo bispo D6 ou bispo P7? Não tem como. Não tem como. Isso aqui é um lance de avaliação. De entendimento, né? Você acha que é melhor trocar ou não trocar os bispos? Você tem que ver o que você avalia da posição, né? Porque aqui ele tem mil lances disponíveis, depois de trocar ou não trocar aqui também. Então não dá pra calcular tudo. Quando você aprende a calcular bem, às vezes você cria um hábito de querer calcular todas as posições o tempo todo. Não dá. Você não tem capacidade de um computador. Nem você, nem eu, nem ninguém. Então a gente tem que usar a nossa força. Inclusive isso é uma vantagem em relação aos computadores. A gente tem os conceitos que a gente consegue direcionar melhor os nossos cálculos. O computador calcula todos os lances possíveis. O computador vai sim avaliar bispo captura peão aqui. Que é um lance que entrega uma peça. Ele vai sim calcular dama D6. Nem que seja por uma fração de milissegunda que ele vai analisar dama D6. Talvez você também analise dama D6. Mas eu acho bastante improvável. Ainda mais quando você vai evoluindo o seu nível, você não considera mais esse tipo de lance. Porque você já reconhece no inconsciente que você vai entregar dama, né? Bom, ele jogou bispo P5. Normalmente a troca é boa aqui. Mas aí troca, troca. Cavalo D7, F4. É, dama B6. Uma leve preguiça. Eu vou fazer o rock mesmo. Porque tomar aqui é ruim pra ele, né? Vai ter fraqueza em D4. É, mas agora ele tem problemas em D4. De novo, mais um lado negativo desse cavalo aqui. Não combina. Agora ele perdeu o P5. Mas não combina com a estrutura desse cavalo aqui. O que ele jogou, por isso que eu falei. É um sistema avançado de abertura. Não é recomendado pra essa faixa de rating. Porque ele pode até decorar uns 2, 3 lances, né? Eu até joguei com um adversário de uns 600 que sabia bastante coisa. Conseguiu encaixar, né? Porque acho que eu joguei o que ele conhecia. Agora depois ele fica com o cavalo mal colocado. E pra você lidar com uma posição dessa, você tem que entender muito. Aqui tá ruim porque tá ruim, né? Ele não devia ter dado o bispo. Mas ele tinha que ter o peão em C3. Olha a diferença. Se o cavalo tá aqui e o peão tá aqui, tá tranquilo pro branco. Eu tô um pouco melhor também. Mas é pouca coisa. Agora ele entregou aqui o peão. Sem motivo eu vou tomar de bispo mesmo. Parece bom. Meu cavalo defende, né? O bispo, claro. Eu quero quebrar a estrutura dele com... Ah, meu Deus. Ele entregou a dama. Foi só falar que ele não tava tendo um jogo rápido. Não foi a intenção, tá? Provocar ali uma pendurada. Eu achei que era melhor tomar de bispo. Só isso. Não que seja um crime também provocar uma pendurada. Não tem nada de errado. Mas não foi a intenção. Eu queria tomar de bispo mesmo, na boa. Pode ser que ele abandone aqui. Só não espero... Só não quero que ele gaste oito minutos pensando aqui. Podemos até jogar mais uma. Vai na sequência. Aproveitar o embalo. Fazer três jogos. Abandonou. Quando ele perde o peão, a posição tá muito ruim. Mas ele deu aquela desconcentrada, né? Gastou quatro segundos. Então, assim, você tem que reconhecer também as suas limitações da questão do tempo. Às vezes você pensa... Putz, eu entrego a dama de vez em quando, né? Por que isso acontece? É claro, pode ser aquela coisa de você não fazer a pergunta, né? Vou colocar minha peça numa casa que tá controlada ou não. Essa é uma entregada direto, na cara, assim, né? Não é que é um lance sutil, que eu tenho um chefe descoberto. Não, tá na cara. Por que que ele fez esse erro, né? Ele não tá prestando essa atenção pra onde a peça tá indo, mas principalmente aqui o gasto de tempo tá sendo ruim. Pra um jogo de dez minutos. Então, se ele gastar mais tempo, ele não vai conseguir jogar que nem o Kasparov. Mas ele vai evitar vários erros dele. Se ele pensar um pouquinho mais, tem uma chance bem grande dele... Opa, percebeu o cavalo aqui, né? Opa, peraí. A gente tem o mecanismo de defesa, né? Fala pra isso aí, vai dar errado, né? Eu tô fazendo uma loucura aqui. Mas às vezes no primeiro impulso você vai, né? E aí, se você tá jogando impulso, é melhor jogar Blitz, né? Porque esse adversário vai errar lá também igual. Agora, pra jogar dez minutos e gastar quase nenhum tempo não faz muito sentido, né? Não combina muito. Vamos jogar mais uma, bora. Nosso amigo uruguaio agora. Nosso amigo ou nossa amiga uruguaia. E4, vamos jogar Siciliana. E5, ele avançou o peão direto. É um lance estranho. O peão já fica meio desgarrado aqui, meio distanciado da estrutura dele. Eu vou tirar cavalo C6, que é um lance natural. Desenvolvendo uma pedra minha aqui. Cavalo F3. Aqui, como... É até legal esse lance que ele fez. Porque, assim, como ele tirou aqui a casa de desenvolvimento do meu cavalo, o que você faria aqui? Eu pergunto, e você? O que você faria? Porque você pensa, putz, eu preciso fazer o rock. Eu creio que eu falou que tem que fazer o rock rápido, mas eu não consigo tirar o cavalo. Ah, então eu tenho que tirar pra cá. Não. Claro que não. Quem falou isso? Dá pra viabilizar esse lance, mas não agora. Realmente não vou entregar o cavalo. Não faz sentido. Então eu tenho duas opções. Eu posso tentar remover esse peão com a troca. Por exemplo, jogando D6 aqui. Que é um lance tranquilo, natural. Ele toma o tomo de dama. Minha dama vai ficar um pouco exposta, não é nada demais. Ou eu posso também ser mais pão duro e tentar ganhar o peão com dama C7. Que eu acho que é um lance razoável aqui. F6 também é possível. É estranho. Mas como eu vou ter um centro forte, é aceitável até. F6 é um lance bem delicado, tá? Não façam isso em casa, crianças. Mas é um lance aceitável. Eu vou jogar dama C7 aqui. Pra questionar aqui. Ele tem dama E2, né? Só que é um lance que também ele não quer fazer com tanta tranquilidade. Porque ele fecha o bispo dele, né? E talvez eu jogue D6 do mesmo jeito. Ah, mas aí eu perdi um tempo, né? Eu não sei se foi bom dama C7. Dama E2, né? E aí? Ele pode jogar D4. Jogou o bispo B5. Agora eu vou capturar o peão. Eu estou pior no desenvolvimento. Mas a posição é bem segura. Então aqui eu tenho medo. Pouco medo de compensação. Ah, ele nem pode rocar, né? Nossa, eu tô viajando aqui. Eu achei que ele ia rocar. Eu não achei de verdade. Mas no meu inconceito eu achei que ele ia trocar. Bom, ele poderia fazer o rock agora, né? Tá. Mas aqui D2 eu vou com certeza trocar as damas aqui. Né? Posso voltar também. Também é possível. Não tem nada de errado com esse lance. Depois eu desenvolvo aqui. Mas assim, eu tô um pouco atrás do desenvolvimento. Já tenho um pião a mais. Não tem por que eu buscar mais bagunça, né? O finalzinho pião a mais tá ótimo. Vou jogar cavalo F6 agora. Ah, clica. Mas eu não sei ganhar com pião a mais. Se vira. Sei lá. Faz parte, né? Você não pode recusar um final com pião a mais. Você não pode querer também ganhar três peças pra depois ir pra um final. Você tem que jogar o jogo da maneira mais natural. O natural é você ir pra um final com pião a mais. E aí você trabalhar depois. Como ganhar essas posições. Trabalhar essa conversão. Vou jogar D5 aqui. Dominando o centro. D4. Acho que eu vou jogar E6 mesmo. Vou deixar o aviso pra dentro. Não tem problema. Eu não quero tomar aqui por um motivo. Ele é ótimo também tomar o pião. Também não tem nada de errado. Mas aí ele toma e o cavalo ganha uma casa de desenvolvimento aqui em C3. Isso é um problema, né? O cavalo fica mais ativo. Vou jogar E5 mesmo. Vamos lá se... Ativo. Não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum ele trocar aqui, né? Eu vou jogar o bis P6. Posso jogar o bis P7 também. Mas eu quero botar o bis P6 primeiro. Porque aqui a minha estrutura fica muito junta aqui, né? Então não tenham esse tipo de preconceito vazio, raso. Ah, não. Eu não gosto de dobrar o pião. Eu não dobro o pião. Mó bobagem isso. Não faz sentido. Eu não sei nem se é ruim. E acho que o pião tá melhor aqui do que aqui, né? Porque eu posso jogar F5 aqui. Olha só que legal. Bispo G7 e E4. Eu tô andando no meu pião... Tudo bem que ele tá dobrado. Mas ele trabalha legal no centro aqui, né? Eu tenho sérias dúvidas. Acho que o pião tá melhor aqui. Jogou o cavalo D2. Tenho tantas opções boas pro meu bispo, né? Pocão acho que é bom aqui, né? Já conecta as torres. Prepara a conexão das torres. Bispo G7 é bom. Bispo H6 é bom. Bispo H7. Todo lance de bispo é bom aqui. Poderia mexer o rei também, né? Vou fazer um bispo G7, vai. Eu quero jogar E4 em algum momento. G3. Agora eu vou jogar rei E7, vai. Não preciso rocar. Roque era possível também. F4. Agora acho que eu vou jogar E4 aqui, né? Porque realmente, se tomar aqui, eu vou ficar um pouco quebrado. Ah, ele até tem alguma ideia aqui, né? Mas acho que eu vou tomar de F mesmo. Esse aqui era mais seguro. Mas aí... Fica um pouco mais... Travada a estrutura. Mas tá bom isso aqui, né? Se deixar F5, eu... Já era, né? Ele tem que tentar F5. Bispo D7. Ele consegue uma micro iniciativa aqui. O problema é que quando eu conseguir jogar D4, azedou pra ele, né? Azedou completamente. Tá tentando um ataquezinho aqui, um F6. Sei lá quem tá tentando. Bom, acho que eu vou jogar um torre AD8, assim. Ah, ele quer fazer C4, às vezes, também, né? É, meu peão tá um pouco solto aqui, na verdade, né? Não tá tão simples assim. Bispo H6, talvez? F6, rei D6? Tá bom, né? Bispo H6. Mas aqui eu tô tendo que pensar um pouco, já. Rei F6, talvez C4 ele faça, né? E eu posso fazer C4 também, pra travar logo tudo isso. Mas eu quero jogar bispo H6 aqui. E F6 eu jogo rei D6 mesmo. Tá caindo em F7, mas eu jogo bispo P6 depois. Esse aqui é bom que eu ativo meu bispo. E eu tiro a força agora de lances como C4 pra ele. É, ele tá conseguindo algum jogo, até. Cavalo B3, que acho que é um lance bem decente, até. Eu vou fazer um lance na maldade, agora. Acho que eu vou jogar F6 aqui. Porque se ele tomar, eu tenho bispo P3, cheque. E se ele preparar a torre 1 pra preparar C4 e ameaçar o peão... Ele tem um pouco de contra-jogo, é verdade. É verdade que ele tem um pouco de contra-jogo. Eu tenho C4 como opção aqui. Cavalo D4 é o do cheque. Toma e joga essa posição com o bolo de peões. Eu vou jogar C4 aqui. É, agora ele pendurou o cavalo do mesmo jeito, né? Sem tomar o peão. A técnica foi bem meia boca aqui, né? Mas ele entregou o cavalo agora. Parece o cavalo que eu entreguei na outra partida, né? No outro vídeo. Vamos tomar aqui. Ele vai jogar F6. Me parece, né? Eu vou ser bem teimoso aqui. Eu vou jogar R6 mesmo. Pra não dar o peão, né? Se eu der cheque, Rd6. E aí, se ele voltar, eu jogo bispo P6, né? Trocou, trocou. Mas agora acabou qualquer tipo de gracinha, né? E eu vou botar minhas peças em jogo. Vou fazer torre de Ae8. Ok, agora eu vou colocar as peças em jogo. Eu nem comecei a mexer as torres ainda, né? Ele joga, ele quer jogar B3. Vou jogar RCC. Ele quer abrir aqui desse lado. B4, tá bom? E agora, tem que ter um pouco de paciência. Às vezes, porque eu tô com as peças um pouco estranhas, né? Eu vou jogar bispo D6. Eu não quero tomar ali. Ou quero. Não, não quero. Vou jogar bispo D6. E vou reposicionar meu bispo em E5 aqui. Ele vai jogar B5, né? No instinto. Não tem como não jogar B5 aqui. Eu vou botar meu bispo em E5. Ataca aqui, ataca aqui. Torre de A6. Eu vou trazer. Olha a diferença, né? Claro que eu tô ganho com uma peça a mais. Mas enquanto as torres não estão em jogo, não dá pra sentir tanto assim, né? Olha só. Gastei esse tempo. Gastei bispo D6. Gastei pra cá. Agora eu vou começar a atacar os peões. Então, depois que começou o final, uns 4 ou 5 lances pra começar a realmente ganhar material, né? Tinha torre G8, que era bem melhor, né? H4 foi um lance muito, muito errado dele, né? Deixa esse peão fraco aqui. Meu bispo dominante agora. Ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui. Jogou lá. E eu vou tomar de torre, né? É, eu vou tomar de torre. Ele pode trocar, trocar e torre C1. Torre F1, aliás. Mas eu tomo em C3. Jogou lá. Vou voltar meu bispo pra E5. E ele tá fazendo os lances dele também, né? Eu vou jogar F6 aqui pra quebra. Repara que eu nem mexi na minha torre ainda. Eu vou jogar F6 aqui. Vou tomar em G5. E agora eu vou jogar a torre F8 pro rei dele não ficar muito feliz aqui, né? Vou jogar a torre F8. E agora eu vou começar a disparar esse peão. Ele segue invadindo com o rei, né? E agora, qual que é o jeito mais simples aqui? Vou jogar a torre F3 mesmo. Vou grudar nesse peão aqui. E uma coisa boa nos finais de bispo, de quando você tem uma peça a mais, né? E essa peça é um bispo e não um cavalo. Lembra que quando a gente fala peça a mais, é cavalo ou bispo, tá? Quando é peça, é peça menor. Seria um bispo ou cavalo. Quando você fala, você tem uma torre a mais, você fala, eu tenho uma torre a mais. Não uma peça a mais, né? Então, se você tem uma peça a mais, quase sempre o adversário vai ter ou um peão a mais pela peça, ou vai ter um peão passado, né? E nesse caso, o bispo é muito bom. Imagina se fosse um cavalo aqui e o cavalo estivesse por aqui, esse peão daria um certo medo, né? Mas aqui eu posso trocar e eu sei que meu bispo controla com muita tranquilidade aqui, né? Muita tranquilidade. Eu nem precisaria ter esses peões todos. Se eu tivesse, se eu perder esse, 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 esse tá ganho ainda. Só com esse peão aqui. Porque eu não tenho pressa nenhuma, né? Eu consigo subir com o rei aqui e capturar os peões. Claro que aqui eu tô super rápido, né? Mas olha a diferença perfeita, né? Se fosse um cavalo aqui, o cara vai fazer dama também. Então, eu vou avançar aqui. Ele vai dar o checkinho do mequinho pra ficar feliz. Vou jogar rei c5. Vou jogar e1. E agora eu tô capturando quando ele joga g7, né? Posso... Ah, dama e7 é melhor, né? Porque eu cravo o peão. E vou tomar o peão e vou dar mate. Pena que ele tem esse, né? Que dá uma escapar. Ah, não, mas aí dama e f6. É, claro que esse lance aqui vai dar mate em poucos lances, tá? Mas eu gosto muito de dama e f6, cheque. Porque esse aqui é mate e aqui o rei dele tá cortado agora, né? Eu jogo dama e g7 e o rei dele está. Cortado. Qual que é o mate mais rápido aqui? Tem mate em 3, será? Porque bispo é c5. É, bispo... Como é que é? Bispo d2. Bispo p1. É, não devia estar preocupado com isso, né? Bispo p1. É, esse aqui é... Eu vou torcer pra ele levar mate aqui. Mas rei h5 eu não tô vendo mate ainda. É, agora é mate. Não sei. Não é tão fácil coordenar bispo e dama, né? Eu ensinei pra vocês aquele padrão, né? Deixar a dama na casa branca e o bispo na casa preta. Mas forçar o mate, né? Várias mensagens aqui no chat da partida. Breno mandou. Salve. Breno GD mandou um salve. Zalo... Como é que é? Zalovesado. Esse ele viu. O mate, esse eu via. Vocês já estavam falando de mim. André Matias falou... Boa, cachorro! Bem amigava aqui o André Matias. Deduque... Mandou salve, Krikor. Um salve aí pra quem tá acompanhando a partida ao vivo. Ah, o cara respondeu no chat. O Uruguai entrou na conversa aqui. Ele falou... Mandou um... Hã? Tipo, interrogação assim. Ele falou o quê? Como é que é? Aguante. Vinícius. Que Vinícius? Uruguai é o cara, né? Adriel. Falou o Vinícius. Será que ele gosta do Vinícius? Enfim. Vamos pra análise agora. Já deu 35 minutos de jogo, hein? O vídeo vai ser longo aqui. Vou começar com essa revisão aqui. Nunca tinha acontecido isso, né? O pessoal mandando mensagem no chat. O cara entra na conversa. Meu adversário, né? Entrou no papo ali. Vamos lá. 85.2. Uma precisão bem meia boca. Duas chances perdidas. Uma imprecisão. Teve dois excelentes. E o cara fez 7.6.4. Foi longa a partida, né? Bom, então ele avançou o P. E aqui eu já tenho o dilema, né? De jogar esse aqui ou dama C7. Dama C7. Acho que dama E2 era um lance aceitável pra ele. Ele joga bisso B5. Cavalo E5. E aqui ele tem que tentar fazer o Rock pra... Sei lá. Dizer que ele tem uma pequena iniciativa, pelo menos, né? Assim facilita muito pra mim, né? Eu troco as damas. Cavalo. D5. E5. Bispo E6. E essa tomada me ajuda bastante, né? Eu tomo aqui. E agora eu faço F5. Eu começo a avançar esse centro, né? Bispo G7. G3. E rei E7. Eu joguei F4. É, aqui é um momento importante, né? Porque, claro, não é também que é simples dobrar sempre os peões. Porque eu dobro os peões, que eu acho que tá beleza. Mas se eu deixar ele tomar aqui, esses peões vão ficar, talvez, um pouco estranhos mesmo. Então, vão ficar isolados e dobrados aqui, né? Isso não é bom. Então, aqui eu deixo eles agrupados aqui com o resto da estrutura, né? Ele tomou aqui. Tomei de F, né? Tomar de D era mais seguro. Mas aí dou essa casa pra ele, né? Eu perco mobilidade. Aqui eu quero um dia avançar esses peões, né? Ele tentou bem F5, né? Porque senão eu jogo F5 aqui. E aí fica um bolo destruidor, né? No centro. Bispo D7. Bispo H5. Ele tentou bem até, né? Bispo H6 eu joguei. Ele jogou esse. Eu joguei o C4 na pura maldade aqui, né? Pura maldade. É jogar F6 na maldade. Ele tomar. Ele ia tomar, né? Ele jogou ali sem capturar nada, né? Eu tava querendo jogar F6 aqui. Porque eu paraliso F6. Eu quero jogar rei D6 e bispo C6 aqui. Enfim. Eu joguei C4. Ele critica meu lance. Não tem nada de crítica, né? Cavalo D4. Eu jogaria esse. Rei lá. Eu vou tomar esse cavalo mesmo. E aqui eu jogo F6 e rei D6. Eu vou avançar essa maioria aqui. Isso aqui tá bem ganho pro preto, né? B5, B4, A5. Eu tenho um pinho a mais, né? Tudo passado aqui. Esse aqui tem potencial de ser passado também. Então eu queria simplificar a posição. Só que ele jogou esse. É um erro, claro. Aí bispo é 3. Caiu o cavalo. Não tem por que eu entregar esse pinho. E6 tá bom. Não preciso jogar esse. Por que que eu vou entregar o pinho? E aqui o resto é bem direto, né? Rei C6. Bispo D6. Tem que tomar um pouco de cuidado pra reorganizar. Torre G8 era bem simples aqui, né? Pra tomar o pinho. Eu joguei esse. De novo deixei passar esse. Ele avançou. E aqui... Enfim, não tem muita análise, né? Aqui um tema importante de perceber é isso, né? A força do bispo... Ah, ele critica aqui. Nossa, tinha matinho. Ah, por isso que o cara falou no chat. Esse mate ele viu, né? Ah, o tinha mate. Agora entendi o comentário. Fui cornetado aí no chat pelo nosso amigo que... Tava vendo a partida. Tinha mate em 1 aqui. Nem pensei nessa configuração de mate. Nem pensei. Eu tomei. Eita, noice. Bugou aqui. Bugou o tS.com. De tão grave que foi não ver o mate ali. Rh7. E agora E3, né? Então aqui quer mostrar a diferença como o bispo é forte nesses finais, né? Que eu tenho que defender um pinho passado. O bispo pode estar lá no fim do mundo. Que ele defende, né? E o cavalo, se tivesse aqui, já era, né? Como que era o mate mais rápido aqui? Vamos ver. Dama e7 tá bom. Dama eF6 tenho certeza que tá bom. Ah, tinha em 2? Tinha? Peraí. Não, dama eF6 tá certo. Ah, tinha dama eF5! Nossa, essa era a coordenação que eu falei pra vocês, né? Porque se rei h6, bispo d2 é mate, o peão dele atrapalha, né? Parece o mate da cauda da Andorinha, né? Que eu falei no outro vídeo. E se rei h4, bispo 1 mate, né? É aquela coordenação. Bispo na preta, dama na branca, né? Mais um mate que eu não vi. Joguei dama eG7 na preguiça. E aqui... Bispo 1 não é o melhor, né? Mas qual que é a coordenação pra dar mate aqui? Com pouco tempo, eu realmente não saberia como é que dá mate aqui. Tipo, se eu tenho 3 segundos... Eu acho que eu vou fazer dama aqui e dar um mate... Ah, não. Vou trazer o rei aqui. Vou trazer o rei e dar mate. Pro bispo não ter perigo de afogar, né? Ou dama também. Ele fala bispo é 5 aqui. Rei h3. Leva mate, né? E aí quando eu jogar 5, o bispo é... Ah, essa é uma configuração boa, né? Gente, eu tô pensando unicamente pro blitz, tá? Isso aqui. Uma situação com pouco tempo. Eu nunca pensei nessa configuração aqui. Dama cortando e o bispo pegando as duas casas. Então agora eu vou forçar você ir pra h3 ou h5, né? Então se jogar aqui é mate. Se jogar aqui é mate. E se o branco faz? Se o branco tiver peão pra avançar, eu dou xeque e mate. Ou xeque e mate, né? Então essa casa aqui é importante pro bispo. Eu nunca pensei nessa formação aqui pra dar mate. Beleza. Vamos pra ver a outra partida? 788. Essa aqui foi bem curta, né? 96.9. Olha que beleza. Também não deu tempo pra eu fazer besteira, né? 96.9. Ele fez 75.1. Então d4, cavalo f6. Não tem muito segredo aqui, né? Eu joguei o a6, que eu gosto de jogar nessa posição específica. Não criem o hábito de evitar que o cavalo pule pra cá. Essa aqui é uma posição bem específica. Aqui realmente o cavalo b5. Não é uma ameaça, tá? Mas é uma ideia normal. E eu quero só tirar esse plano dele. Eu jogo isso, inclusive, nas minhas partidas de blitz. Na minha conta principal mesmo, né? C5, cavalo c6. Pro g2. Aqui eu tomei em d4. Pra clarear a estrutura. Eu acho que é bom. E bispo f5. E6. Rock. Bispo e7. E aqui ele já ficou um pouco simples. É muito chato esse cavalo tá aqui, né? De repente, cavalo b1. Ele tem que jogar e c3. Ele joga esse. E aí, quando é o rock, ele já entrega o bispo. E olha só, o computador manda ele jogar cavalo a4 aqui, correndo, né? Pra fazer cavalo c5 e voltar o cavalo desesperadamente. E poder jogar c3 em paz também. E ele joga esse, que entrega o peão de d4 já, né? Mas daqui a pouco eu vou ganhar esse peão, né? Eu vou jogar b5 e dama b6, por exemplo. Ele tem problemas aqui. Eu tomo em d4. E aí ele gastou 4 unidades de segundo. E aí, pimba, né? Dama d4. Entregou a d4. Acabou essa partida. E a primeira... Foi... É, foi curta também, né? Mas o cara jogou interessante até. Nosso amigo da Islândia. Então, escandinava aqui. Cavalo c3, dama e5, cheque, tá? Outra dica importante, tá? Bem importante. Não é porque é lance de livro que o lance é bom. Tá? Já vi muita gente falar isso. Ah, fiz o lance, aí eu falei que é ruim. Ah, não, mas é lance de livro. Tem um monte de lance de livro que é ruim. Tem um monte. Né? Porque tem muita gente que jogou. Porque alguém fez um livro, fez um artigo, fez um vídeo. Sabe em algum lugar. Às vezes tem ideias interessantes até. Que as pessoas erram pra enfrentar. Mas o lance, na sua essência, é ruim. A escandinava não é ruim, tá? É uma defesa um pouco mais difícil de jogar. Que eu não recomendo. Mas dá pra jogar a escandinava sim, né? Agora, dama e5 é um lance estranho, né? Vai deixar a dama mais. Mas pode ser só se coloca em uma situação difícil à toa, né? Bispo e2. Ele jogou cavalo e5. E agora eu jogo d4 aqui. Cavalo e5 primeiro e d4, né? Agora. Por que ele não fechou a dama direto, né? Ele deixou ganhar um tempo aqui. Deixou ganhar um tempo aqui. Bispo e g4. E agora eu joguei... É, ele já gosta de fazer h3 bem rápido aqui. Fazer o rock. Ele não tem medo do sacrifício nunca, né? Chegamos para f4. Tá ótimo. Cavalo e6. E agora h3. Porque se ele toma aqui... Bispo toma, né? Tá caindo em b7. Tá muito frito. Ele jogou esse. E aqui... É, o cavalo e5 tá bom. Ele vai criticar aqui o cavalo e5. Aqui não tem como ganhar dama. Ele sugere aqui o lance mais... Tranquilo, posicional, né? Que é o cavalo g5, né? Que eu falei. Só que depois eu percebi que eu não tava ganhando, né? Mas aí troca. E joga isso aqui com uma vantagem absurda posicional. O preto tá todo estragado aqui, né? Posso tomar e tomar em c7. Posso jogar aqui e começar a martelar o peão g6, né? Pra você ter uma ideia, ele dá 4 pontos de vantagem, né? Eu não tenho nada a mais. Lembra disso, tá? 4 pontos é mais ou menos o equivalente que a posição esteja normal. E você tem um cavalo e um peão a mais. 4 pontos, né? Ou 4 peões a mais. Eu não tenho nada a mais aqui. Tá dando 5 pontos de vantagem. A vantagem posicional é tão grande que é quase como se eu tivesse uma torre a mais aqui. Né? Então você que tá começando... Que tá fazendo bastante treino de cálculo. Tá jogando as partidas de 10 minutos. Né? No momento que você ficar consistente nas táticas... O mais consistente que você conseguir, né? De você ganhar uma periodicidade boa nos treinos. Quando você começar a estudar estratégia, é um salto muito grande que você dá, né? Eu só acho que realmente quem tá começando não deve já pular direto pra estratégia. Né? Ver livros de partidas. Que é muito positivo, claro. Mas não acho que é o melhor jeito. Né? Você tem que ter uma consistência na tática primeiro. E fazendo exercício todo dia, né? Porque olha só. Né? Olha... Uma posição dele ficou ruim, né? Ele foi com o cavalo pra lá. O bispo foi capturado aqui. O bispo não desenvolve. Ele perdeu muitos, mas muitos tempos com a dama, né? Então ele não entregou nada até agora. Mas ele fez vários erros que somados deixam a posição dele muito ruim, né? Eu joguei o cavalo E5. Fui levemente criticado aqui. Joguei dama D2. Segue a caça aqui a dama dele. E segue, sei lá, um desenvolvimento normal também, né? Cavalo B4 ele tinha que fazer. Era a melhor chance, fato. Aí ele rocou grande. E agora G4 aqui. É um lance excelente, porque a dama não tem casa. Cavalo E4. Pode ser que ele critique. Não, não vai criticar. É interessante, né? Porque aqui ele não tá nem preocupado em prender a dama, né? Porque de repente eu possa, sei lá, jogar um dama C1 e prender a dama. Ele não tá preocupado com isso. Porque essa posição é tão ganha, mas tão ganha. É melhor ganhar uma peça e tá ganhando mais uma aqui do que ganhar a dama. Porque a dama você pode ganhar por duas peças, de repente, né? Isso aqui você tem uma peça a mais e vai ganhar mais coisa ainda, né? Ele tomou aqui. Joguei o cavalo F7, da maldade. Torre D4 e bis P3. Enfim, aqui tem mil lances que vão decidir a partida, né? Mas é legal o bis P3. Poderia tomar também, forçar a torre G8, né? Já não merece muita análise também. O B3 me ajudou bastante aqui. Que eu jogar pro B3 aqui, conecto tudo aqui, né? Abro a minha torre ainda de quebra. E o cara abandonou aqui. Tava bem azedo aqui pra ele, esquisito. Nossa, virou um filme quase, longa-metragem. 47 minutos, meu Deus. Bom, terminamos com 788 de rating. No momento, 788. Com 47 vitórias. Três partidas, né? Umas análises longas, até com umas reflexões legais. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da análise, das análises das partidas, não esquece de deixar aquele joinha, aquele like no vídeo, se você não deixou lá no começo. A gente se vê na próxima. Valeu.